E aí eu te pergunto, meu irmão, qual é o seu papel hoje neste campo da vida? Neste campo que nós chamamos de vida? O que você semeia pra colher depois? Quem semeia o joio é aquele que faz a maldade, que faz a fofoca, que julga o irmão, que condena o outro e faz o mal pro seu próximo. Este é o joio que foi semeado pelo inimigo. Se você age assim na vida do seu irmão como um joio, saiba que quem vai sofrer é você. Foi o inimigo, que clareza está a palavra. É o inimigo que semeia o joio. Se você é uma mulher fofoqueira, faladeira, linguaruda, Eu conheço muitas assim. Dentro da minha família tem algumas. Se você é um homem fofoqueiro, linguarudo, maledicente, conheço também alguns, dentro da minha família também tem. Saiba que vocês são usados pelo inimigo. Você é um joio no meio do trigo.